A CIDADE NO BRASIL 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 Viram só? Viram? Já aprendeu! Se vocês andarem com esse João Vão acabar falando igual Eu preciso ter uma conversa com esse menino Ou ele muda o jeito de falar Ou vocês Não vão poder andar com ele CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É Só que se a Zaza Implicar muito com ele Ele não vai ficar aqui muito tempo Que nada! Logo logo ela se acostuma com o jeito do zoar É? E com o jeito desobediente dele também? Duvido! Como assim desobediente? Ó, tá vendo esse abacate aqui? Uhum Pois bem, foi ele que pegou Estava na ponta do galho mais alto do abacateiro velho Aquele que o vovô falou que não era pra subir de jeito nenhum? Uhum, pois é, esse mesmo E o Júlio queria subir também Mas o Alípio apareceu e não deixou Ah, eu não podia deixar o Júlio subir Os galhos do abacateiro estão muito velhos E podiam quebrar com o peso, Su Ai, Alípio, que sorte que o João teve, né? Não? Ah, e como ele desceu? Uai, sou do mesmo jeito que subiu O danado nem parece que tem osso Parece um contorcionista Se dobra de todo jeito Passa em cada buraco Ele desceu do abacateiro E ainda saiu dançando Uma dança tão esquisita Como é que é mesmo o nome? Break! Break? Break de carro? Não! O break é uma palavra inglesa Quer dizer quebrar Eu vi uma apresentação deles Numa das minhas excursões com o circo Olha aqui O movimento do dançarino de break É todo quebrado Em vez de movimentar a asa assim, ó Eles movimentam assim, ó É assim, Lola? É isso mesmo Eu, 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 eu Muito bom, cara O break tem vários passos, sabe? Tem um que eles põem a cabeça no chão Jogam as pernas pra cima E giram como se fossem peões Que legal! Esse João tem sangue de artista Pra mim, ele é um grande contador de histórias Ou melhor, um cantor de histórias Cantor de histórias? Sim! Não convê falar! Nem eu! É, é mais ou menos assim, ó É que tudo é rimado E o corpo acompanha Não fica nada parado É tudo cheio de manha Consegui! É mais ou menos assim que o João faz Só que eu preciso treinar, né? E onde ele e o Júlio se meteram? Acho que eles foram pra casa Ó, o pessoal Ele escou Meleca, eu acho que o Júlio e o João Estão brincando de esconde-esconde com a gente Será? É, já deu uma fazenda E terrinha E não é sinal deles, né? É, ó, Caquinho Mas pelo menos Deu pra gente saber assim Mais ou menos como é esse primo do Júlio, né? Deu, Lilica Deu? A Zaza, ela falou O Olípio O Olípio falou Pelo menos eu sei que é um menino, né, Lilica? Ah, é? E bem diferente, né? Ripe hop Ripe hop Ripe hop Ripe hop Galera da fazenda Eu vou dizer quem eu sou Vou dizer da onde eu vim E lá no fim eu vou dizer assim Cultura rip hop é o meu jardim Cultura rip hop é o meu jardim Como assim? Lá onde eu nasci e cresci O chão é de terra O muro é cinza Não tem grama Não tem verde O rio é tão sujo Que faz espuma Não tem arvore nenhuma Onde tem mato Tem rato Tem bicho Tem lixo Dá medo de entrar Medo de entrar O lugar onde eu nasci Não tem beleza natural Por isso a gente que mora lá Cria beleza cultural Eu canto rap Rap Eu danço break Break Eu faço grafite Eu canto rap Rap Eu danço break Break Eu faço grafite Mano, 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 meu Por isso eu digo assim Cultura rip hop é o meu jardim Mano, mano, meu Por isso eu digo assim Cultura rip hop é o meu jardim O rap Rap É uma música falada, ritmada Pra quem tem o que dizer Muito bem, muito bem O break Break É uma dança totalmente diferente Que parece que a gente é um robô parafusado Uma máquina mecânica que gosta de dançar Brick, brick, boing, doing Brick, brick, boing, 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 doing Grafite É pintura com spray No muro da escola eu grafitei Uma pomba branca Levando no seu pico Um galinho de mangueira Maneira, quem diria Um símbolo da paz no muro da periferia Um símbolo da paz no muro da periferia Por isso eu digo assim Sem dó Não sou João Ninguém Não sou João Ninguém Eu sou do rap Eu sou do break Eu sou do grafite Eu sou do rap Eu sou do break Vem Eu sou do grafite Sou da cultura hip hop Sou da cultura hip hop Sou da cultura hip hop Sou assim Cultura hip hop É o meu jardim E agora vamos ver Eu quero ver você dizer Sem perder a batida Quem é você? Zaza Que ama rebolar Eu danço samba Eu sei requebrar Oh oh Eu sonho Que sou porta-bandeira Que eu saio desfilando No carnaval Nada mal Ei, você aí Eu quero ouvir você dizer Quem é você? Alípio, alazão Com razão O rei do gogol Orlando Silva Do cocoricó Eu sei que você sabe Falar cantando Mas agora eu quero ouvir você Cantar galopando Assim correndo Cantando e saltando Rapo voando pra lá e pra cá A pata fica firme no chão A gente vai saltando Para frente Cada vez correndo mais O vento balançando a crina A gente se imagina Na estrada de ouro fino Onde longe eu avistava A figura dos meninos Sentados na porteira Me pedindo Toque berrante, seu moço Toque pra gente ouvir Eu pegava uma graminha no chão E soldava um punzão E os meninos da porteira Caíam no chão Timbão Eita nóis Galopando no sertão O rap é legal Mas o galope é muito bom Eita nóis Galopando no sertão O rap é legal Mas o galope é muito bom Mano, mano meu Que da hora Muito, muito maneiro A sua cantoria É hora da mistura Aumenta a bateria Todo mundo junto Hip-hop numa boa Cantando mais forte Do que chaco na lagoa Eu danço break Break Eu canto rap Rap Eu faço graf Eu danço break Eu canto rap Rap Eu faço graf Cultura hip-hop no galope Beleza Nasceu na cidade Conheceu a natureza Cultura hip-hop no galope Beleza Nasceu na cidade Conheceu a natureza Cultura hip-hop Hip-hop rural Com o mano da cidade No cocó coral Cultura hip-hop Hip-hop rural Com o mano da cidade No cocó coral Nada mal Mano brau Nada mal Nada mal Mano brau Legal Já preparei a borda, hein? O cracão vai chutar Pode chutar, cracão Olha aí Você tem goleiro, vamos lá Um, dois E já Ah, não, vocês vieram estragar o jogo, é? Não Já sei, já sei, já sei Vocês vieram pra formar um time pra gente jogar contra Não, não É que vai começar mais um cocó-licó Mais um cocó-licó Mais um cocó-licó Você entendeu, Júlio? A gente precisa de um terrário Porque o bicho que eu quero estudar Não fica dando sopa por aí Tá ligado? É Que bicho é esse? É mais que um bicho É um desafio Eu quero entender o mundo dos sapos Ih, sapo na lagoa tá assim, ó É, que da hora, primão Então vamos fazer a caminhada até a lagoa Esta noite Essa noite? É, se liga na fita, primão Sapo só sai de esconderijo À noite Calma, estômago, calma Que a comida já vem Por que demorou tanto, Zack Zack? Tá bom, depois você conta Não está ouvindo o meu estômago roncar? Ih, esse cheirinho Ai, da comida da dona Patavina Tá sentindo? Está na hora do jantar e do nosso plano, Zack Zack Será que tem brigadeiro? Ai, eu adoro brigadeiro Quá, quá, quá Patavina Isso parece estar muito gostoso Ah, turquanto Pegue um brigadeirinho pra adoçar ainda mais esse biquinho charmoso Que asinhas de fada você tem, hein? Um dia, todos vão entender, de uma vez por todas Que nunca existiu ninguém como Vina Principalmente aquelas chatas da Loli e da Zaza Ai, ai, sai, 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 bicho imundo Torquato, faça alguma coisa Ai, eu sou alérgico, meu bem Peça ajuda ao sapinho Martelo, martelo Sai, 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 martelo Cadê, cadê, cadê Ai, e essa das bem gordinhas, hein? Ai, que nojo, Torquato Como alguém pode comer mosca? Que patavina Eu também não sei Desculpe, Zack Você sabe que eu não sou como os outros sapos Eu gosto de você como amiga e não como comida Ah, minha amiga repórter Quais são as últimas notícias? Bzz, 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 bzz O quê? Meninos da fazenda querem conhecer como os sapos vivem? Bzz, 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 bzz É pedir autorização pro vovô e pra vovó, sabe? A ciência não precisa de autorização, João É, mas a ciência não é criança, né, João? E nós somos Ô, Júlio, você não quer me ajudar, é? Eu quero, João, é claro que eu quero Eu dependo de você, Júlio Eu não, a ciência Ó, se você pode andar aqui de dia Por que precisa de autorização pra andar à noite? Pensando assim Aí, bro, então vai na frente Que é pra gente andar rápido E acabar antes da vovó entrar no quarto pra dar boa noite Tá ligado? Ah, já comeu a mosca, hein? É, ela e mais duas que vieram depois Ai, dona Patavina, tinha um saborzinho Ai, Matelon, me poupe dos detalhes Por acaso, essas moscas que pousam em lixo e em tudo que é porcaria Sentaram nos meus brigadeiros? Sentaram sim, dona Patavina Ah, sentaram neste, neste Ah, e neste aqui também Ah, que coincidência Justamente os que eu iria dar pra você como sobremesa Ah, eu vou aceitar, dona Patavina Sabe, eu vou receber visitas Ah, que visitas É, são dois meninos lá da Fazenda Cocoricó Eles querem saber como é a vida de um sapinho como eu Ah, o Júlio e aquele João Ele acha que é cientista, sabe? É, gosta de fazer experiências Ah, eu também, eu também Eu plantei um feijão num algodão molhado e ele brotou As experiências dele, Martelinho, são com sapos Ah, não posso nem imaginar você na mão desse monstro Ah, corta meu coração Ah, ninguém sabe o que ele traz naquela baleta Ah, João, isso aí, isso aí são os sapos, sabe? O quê? Sapos Sapos, João Aqui tem bastante, sabe? Eles estão coaxando Coaxando Palavra difícil essa, né, João? Bom, mas pelo menos isso quer dizer que a gente já tá chegando, viu? Ah, é, é? É, estamos chegando Ah, que legal, né? Muito legal Ai, eles estão vindo, é? Oh, Zack Eles têm uma maleta? Eles vão querer fazer experiências comigo, Zack Não, não, é Zack Ai, o que eu faço agora? Ah, olha lá, João, olha lá, João, a lagoa Olha só, estamos chegando, João, olha aí Ah, Júlio, então vai na frente, vai na frente É, é que eu tenho que pegar umas coisas aqui na minha maleta Tá bom Ai, ai, que lua linda Oi Oi, sapinho Olha, eu sou o Júlio Eu moro ali na fazenda Cocoricó Ah, Júlio? É, e você tá, é, é, tá sozinho? O meu primo tá vindo Oh, João, João Não, 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 não Não chama seu primo, não Deixa ele pra lá Deixa ele Opa O que foi, rapaz? Ó, o seu primo já voltou pra fazenda, tá? Ó, mas não fica tristinho, não Não Júlio, podemos conversar um pouquinho? É, muito prazer Eu sou o sapinho matelo É, escuta, a gente pode conversar Nossa, Júlio, eu tenho tanta coisa pra te contar Se alguém perceber que eu tenho medo de sapos Ai, ora, ora, João Se você não contar, a gente também não conta É isso Ué, vô e vó Como vocês me acharam? O Júlio deixou um bilhete, João É, onde ele está, João? É, na lagoa Ora, voltem para casa que eu vou buscar o Júlio Mas que travessura, hein, João? Ah, foi mal aí É que eu queria fazer uma pesquisa Para perder o medo de sapos É, eu não posso ver um, vô Que eu fico paralisado, ó Ora, João, sapos não fazem mal a ninguém Hum, eles só comem vincetos Vamos, Júlio Ah, vô, menos o martelo É, eu gosto mesmo, é de doce, sabe? É, e a melhor amiga dele, vô É a mosca Zaki Zaki Ela é repórter, sabe, vô? Ó, e ela disse que vai espalhar por aí Que o meu avô Ah, o meu avô é tão bom, mas tão bom, sabe? Que até me desculpou por sair à noite Sem pedir permissão, sabe? É, desde que você não faça isso de novo Agora vamos voltar para casa, Júlio Ah, tchau, martelo Tchau, Júlio O sapo martelo cantava na beira da lagoa O sapo martelo cantava na beira da lagoa De repente ele tocou na água E tudo se transformou Oh, oh, oh Apareceram três baleias Cantando uma canção Canção de Baleia O sapo martelo cantava na beira da lagoa O sapo martelo cantava na beira da lagoa De repente ele tocou na água E tudo se transformou Apareceram os balineses na ilha de Bali com a canção dos macacos Apareceram os balineses na ilha de Bali com a canção dos macacos O sapo martelo cantava na beira da lagoa O sapo martelo cantava na beira da lagoa Acordem! 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 O que foi? O que foi? Pega, pega! O que foi, Zezé? Está começando outro cocoricó. Opa! Qua, quacuaricó! Nossa, o que é isso? Qua, quacuaricó! Qua, quacuaricó! Assim não dá pra dormir! Qua, quacuaricó! Eita, su! Ai, mas que barulheira é essa? Vila de fora! Qua, quacuaricó! Quato, dois, quatro! O que é que o senhor está fazendo aí, hein? Quaque, não está vendo? Estou cantando para anunciar o dia! Eita, su! Mas quem faz isso não é o galo? E por acaso você está vendo algum galo por aqui? Hum? É, Torquato, olhando bem eu não estou vendo não! Pois então, quem não tem galo, acorda com o pato! Quaque! Com o pato Torquato! Um amigo de fato! É, seu pato Torquato! Ah! Mas e as galinhas, hein? O que é que tem as galinhas? Ué, se a gente não tem galo, quem devia acordar a turma são as galinhas! Principalmente a Lola que já foi cantora! Você sabia que ela foi cantora de circo até? Ué, que sabia, sabia! Aliás, já cansei de ouvir essa história que a Lola trabalhou no circo! Foi! Que foi cantora! Que foi atriz! Alguém me chamou? Lola! Ué, que pronto! Viu só o que você fez? Eu? O que é que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Ah, Lolinha, o pato Torquato estava anunciando o dia, né? Aí eu disse que você podia fazer isso, já que você foi cantora de circo, né? Aí o pato... Felipe! Mas que ideia maravilhosa! O que vocês acham da gente contar pro Júlio? Uau! Contar o que pro Júlio, hein? Que de agora em diante quem vai anunciar a chegada do dia na fazenda sou eu! Uau! O quê? Eu acho a ideia ótima, Lolinha! Vamos contar pro Júlio já! Vem com a gente, Torquatão! Júlio! Ei, você não vem? Uau! Não, não! Vão vocês! Eu vou ficar por aqui! Hum! Vocês é que pensam! Esse lugar de cantor aqui do terreiro é meu! Ninguém tira! Grande ideia, Lola! Puxa, puxa, que puxa! Assim quando toda a turma voltar do passeio que eles fizeram até a aldeia da Oriba, eles vão ter uma surpresa! A partir de agora, vamos acordar sempre com boa música, né? Uau! 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 Entenderam, crianças? Tudinho, chefe! É, tudinho, chefe! Uau! Bobalhão, que história é essa de chefe? Eu sou seu chefe, não ele! É claro! Foi o que eu disse! Tudinho, chefe! Uau! Hum! 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 A gente pega as folhas do chão, coloca nas janelas do paiol quando todo mundo estiver dormindo! E aí, com as folhas na janela, o sol vai nascer, mas ninguém vai ver! Hehehe! Então a Lola vai perder a hora de cantar o Raiar do Dia! Hehehe! E se ela não cantar, quem canta é o Pato Torquato, que é o amigo de fato! Oh, babagão! Hum! Pare de ser puxa-seco! Que eu vou! Ah! Está bom! Está bom! Entenderam, né? Entenderam? Nada tem, irmão! Com dito e feito, não há problema! É! Uau! Hum! 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 Hã? Hum! Esta daqui, enfeitou! Hum! É! Você está vendo alguma outra janela por aqui, babalhão? Hum! 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 Nossa, como é tarde! Por que será que a Lola não cantou? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Agora é só esperar o Júlio e me apresentar como o novo cantor da fazenda Eu, Pato Torquato, o amigo de fato Acho que é ele quem vem chegando Bom dia, seu Pato Será que o senhor já viu a Lola hoje? Bom dia, a Lola? Não, vai ver, ela perdeu a hora e está dormindo ainda Puxa, a gente combinou que ela ia cantar hoje cedo Mas se você quiser, eu posso cantar no lugar dela Você? É, eu mesmo, quer ver só? Quá, 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 quá... Nossa! O que é isso? Ai, o que faz, Lola? Ai, perdi a hora Hã? Perdeu? Como assim, Lola? Como isso foi acontecer? Onde foi que você deixou? Ai, não é isso que eu tô falando, Alípio Olha aquela janela Uau, e então, Júlio O que é que você me diz? Estou aprovado para o lugar da Lola? Sabe o que é, seu pato? É que eu não tô com cabeça pra pensar isso agora Eu tô muito preocupado com a Lola, sabe? Júlio, Júlio Que bom que eu encontrei você Ai, Lola Onde você se enfiou, nós estávamos preocupados Ah, muito preocupados Ai, ai Vocês não podem nem imaginar Alguém colocou umas folhas de bananeira Na janela do paiol Hã? Que conversa é essa, Lola? Por que alguém faria uma coisa dessas? Ô, Júlio Pra eu não acordar E perder a hora de anunciar o sol Uau, que bombagem Ninguém seria capaz de fazer uma coisa dessa mesmo Mas fez E aqui está a prova Puxa, puxa, que puxa Olha só Tem outra prova aqui também E outra ali Vamos Quem fez isso deve estar por aqui Vamos Vamos, vamos E? Pronto Agora vai dar tudo errado Venham, por aqui Serão macacos Ai, Alípio Já vamos ver Alípio Ah, por aqui Dito e feito Eu não fiz nada Eu também não Que coisa feia, hein? Vocês é que colocaram a folha de bananeira na janela do paiol, não falam? Mas foi o pato que pediu, não foi feito Fique quieto, bobojão O pato, que pato? O pato torquato O amigo de fato Calha, porca! Ah, ei, ei, espere aí, espere aí Eu posso explicar Isso tudo não passa de um mal-entendido Eu explico Pode deixar que eu vou explicar Ai, ai Júlio Eu e sua avó Percebemos que você está meio triste hoje O que foi? Ah, avô O senhor já achou que estava fazendo uma coisa legal E acabou criando uma confusão maior ainda É, como assim, Júlio? Ah, foi com o pato torquato e a Lola Eu falei para ela anunciar o dia aqui na fazenda Só que o pato torquato também queria, né? Ah, foi a maior confusão Agora está o maior clima lá no paiol Ah, Júlio Eu já contei a você que tocava na banda da cidade quando era mais jovem? Não É? Júlio, tocar na banda me ensinou que as pessoas podem ajudar umas às outras Sem precisar competir Quanto mais gente tocando a mesma música, mais bonita ela fica Como assim, vô? Eu vou dar uma ideia para resolver esse problema Quem não tem galo, acorda com as galinhas Ou pede ao pato pra cantar também O que interessa é acordar, descansar e bem disposto Depois de dormir bem Quem não tem galo, acorda com o pato Galinha nunca foi despertador O que interessa é começar O dia todo dia Com muito bom humor O dia só começa quando a fazenda acorda A gente pinta e porta A gente vira e mexe A gente sobe e desce A gente vai e volta Até chegar a hora de dormir E a gente dorme sem se preocupar Se de manhã, se de manhã vai ter como acordar Se for preciso mesmo despertar Quem não tem galo, põe galinha e pato pra cantar Ou não, quem não tem galo, acorda com as galinhas Ou chama um saco pra substituir O que interessa é acordar, na hora de acordar E não na hora de dormir E não na hora de dormir E não na hora de dormir Quá, 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 quá O Luz Ah, puxa, puxa, que puxa, vovó O que a gente vai fazer com tanto mel? Vamos fazer pão de mel Pão de mel? Agora, agora, agora? Não, não, não Agora a gente vai assistir outro Cocoricó Hum, opa Não, não, não Que brilhante, irmão É isso, irmão, não, 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 não Uma lata Caramba Nossa Quem iria precisar de tanto milho hidratado Se aqui na fazenda tem um milharal cheinho de milho, hein Ai, que isso, mano Tá querendo me acertar, hein Ah, querido, é isso, irmão, não, 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 Esta experiência está me deixando com as asas todas arrepiadas. Vai ficar deliciosa. O que foi isso? Deve ser o vento, patavina. É, deve ser o vento. Hum, puxa, puxa, que puxa. A gente vai brincar de telefone sem fio. Ô João, onde você conseguiu tanta latinha? Ih, se liga aqui, Júlio. Aqueles patos, além de poluir a lagoa, comem comida enlatada. Pode? Puxa, puxa, que puxa. Ah, ué, pra que comida enlatada, rapaz? Aqui está cheio de comida na fazenda, na horta da vovó, nas plantações do vovô. Essa é a grande pergunta, mano. Pra quê? Ah, olha, se fosse lá na cidade grande, onde você mora, né? Pô, ainda vai, não tem lugar pra plantar verdura, legume. Lá não tem horta, não tem pomar. Ô Truta, esses patos estão doidos da cabeça. É, estão loucos. E ainda jogando latinhas na lagoa. Poluindo tudo. Puxa, isso é um problema, viu? A gente tem que fazer alguma coisa, João. É, temos de resolver essa treta. Hã? Essa parada. Parada? É, esse problema, Júlio. Ah, então foi o que eu disse, um problema. Temos de resolver o problema. É, essa parada não pode... Júlio! Júlio! Para de dormir! Tá bom, vovô, tá bom, vovô. Júlio, Júlio, precisamos ir até o lab e investigar melhor essa parada. Agora, João? É. João, agora não dá, João, é noite. A gente não pode ir até o lago à noite sozinhos. Mas amanhã cedo, bem cedo eu vou com você, eu prometo. Ah, amanhã cedo é tarde demais. Precisamos salvar o lago. E a parada é agora. Ô, João, João, isso não vai dar certo. O vovô vai ficar bravo. A gente não pode, João. Ah, caramba, Júlio. Vai embaçar o esquema, é, mano? É pelo bem da humanidade, cara. Precisamos descobrir qual é a desses patos. Júlio, João, vocês estão lendo? Não, não, vovô, eu já vou apagar a luz, vovô. Boa noite, crianças. Boa noite, vovô. Ah, João, olha, amanhã cedo a gente resolve essa história, tá? É, difícil que vai se aguentar até amanhã cedo, Júlio. Sabe, João, eu estava agora aqui pensando, sabe? Eu acho que não é muito certo a gente ficar espionando as pessoas desse jeito. João, 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 estou falando com você, rapaz. João, João, vamos voltar, João, vamos voltar. Qual é, mano? Temos de descobrir o que estes patos estão fazendo. Qual é a deles em poluir a lagoa? E até parece que você quer que a fazenda vire um lixão. Não, 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 lixão, não, não, lixão. Caramba, você não sabe? Sei, 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 claro que sei, João, eu sei. O que eu sei, João? Uma única latinha daquelas leva muito tempo para deixar de existir. Ah, isso eu sei, isso eu sei, eu aprendi na escola para se decompor. Isso mesmo, e então, o que você vai fazer? E então, Patavina, não vai assar estes biscoitos? Assim que os biscoitos que estão no forno estiverem prontos, Torquenco. João, vem cá, vem cá, João, puxa, puxa, que puxa, João, João, eu estou com medo, João, isso não vai dar certo, João. Denebroso, mano, você viu? Você viu o tamanho daquela cenoura? Oh, uma fosforescente perto da porta, fosforescente. João, não pode ser vetado, João, cenoura fosforescente não existe. Eu nunca vi uma cenoura fosforescente. Ah, eu disse, mano, eu disse. Esses patos estão armando uma com essas comidas. Oh, Júlio, que alegria ver vocês aqui. Ai, eu fico tão sozinho. Vamos brincar, vamos brincar. Ô, Júlio, segura esse sapo, mano. Os patos vão virar juntos. Martelo, Martelo, será que você não pode falar um pouquinho mais baixo? E será que você não pode parar de pular? Não, vamos brincar, esconde, esconde. Olá, querida, venha vir, querida. Temos visitas. Oi, seu pato, Torquato. Oi, dona Patavina. Tudo bem com a senhora? Torquato, agora esse sapo carente fica espionando a gente pela janela. A senhora não precisa se incomodar, senhora patavina. A gente já tomou café. Imagine se isso é incômodo. Na minha opinião, isso é um privilégio. Privilégio pra vocês, é claro. Que irão provar o novíssimo biscoito de milho feito pelas asas de fada da minha rainha, Vinha. Ah, eu também quero, eu também quero um. Ah, dá, tem um pra mim? Tem? Novíssima receita de milho. Fazer o quê, né? Ah, e para acompanhar os biscoitos, nada melhor que um suco de cenoura com milho. Outra das novas delícias culinárias que eu e minha amada querida Patavina estamos experimentando. Ah, me dá um biscoito, eu quero provar. Eu posso provar um biscoito? E um pouquinho desse suco, seu pato? Pincel, Matela. Pincel, pincel, pincel. Você come as moscas, queridinho. Vamos lá, crianças. Quero ver vocês comendo os biscoitos. Devem estar uma delícia. Devem mesmo, vamos. Vocês vão adorar. Palavra do pato torquato, o amigo de fato. Ah, me dá um, seu pato. Eu posso experimentar só um, e um pouquinho do suco, seu pato. Querido, você poderia, por favor, pedir ao nosso amiguinho que, por gentileza, fique quieto. Ah, desce o mesmo. Fica quieto, seu pato. Ah, olha só o que você fez, seu sapo. Calma, dona Patavina, calma. Olha, ele não teve culpa, viu? Foi um acidente. Ah, este sapo só nos causa aborrecimento. Ah, desculpe-me, mas, oh, será que ainda podia tomar um biscoito? Ah, quer comer? Que bonitinho, torquato. Já no basto que você fez, hein? Você ouviu isso, torquato? Será que alguém quebrou? Oi. Meu abajur de cenoura, minha peça de estimação. Abajur? De cenoura. Quanto? Francamente. Com a coricote na lagoa suja Toda entupida de lata boiando Com a coricote na lagoa suja Toda entupida de lata boiando De lata boiando De lata boiando Lata na lagoa não é coisa boa A lata lá não, não A lata lá não, não É lata lá não, não Eu tô aqui, eu tô aqui Se que a mão vem me ajudar, vamos limpar isso daqui Eu tô aqui, eu tô aqui Se que a mão vem me ajudar, vamos limpar isso daqui A lata lá não, não A lata lá não, não A lata não sabe nadar A lata lá não, não A lata lá não, não Leva a lata pra lá Lagoa, lagoa Onde a água descansa Numa boa Lagoa Lagoa Tem bicho que pula pra fora Tem bicho que pula pra dentro Tem bicho que desliza Carregado pelo vento No meio da lagoa eu chego de canoa E lanço meu manzão Espero o peixe chegar Olhando o pôr do sol Lagoa linda Lagoa limpa Lagoa silenciosa Espelho onde a lua se mira Maridosa A noite lagoa escura A onça vem beber O sapo conta história Morseco vem comer Lagoa limpa Lagoa limpa Uma água boa Lagoa maravilhosa Lagoa suja Cuidado, fuja Lagoa perigosa Ela tá lá Eu tô aqui Ela tá lá Eu tô aqui Estica a mão Vem me ajudar Vamos limpar isso daqui Ela tá lá Eu tô aqui Estica a mão Vem me ajudar Vamos limpar isso daqui Ela tá lá Não, não Ela tá lá Não, não Ela tá lá Não sabe nadar Ela tá lá Não, não Ela tá lá Não, não Leva a lata Pra lá Ela tá lá Não, não Ela tá lá Não, não Ela tá lá Não sabe nadar Ela tá lá Não, não Ela tá lá Não, não Leva a lata Pra lá Vou levar Lolinha! É Lola! O que é, Caquinho? Ah, Lola, estava te procurando Vai começar outro cocoricó Ah, eu já sei Eu só estava esperando Então vamos assistir Vamos Olha, bom dia, meninas Isso não se faz, Júlio Mas o que foi que eu fiz? Pra quem entrar desse jeito no paio batendo na lata É, só pra nos assustar Mamãe, gente Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Mimosa Mimosa O Julinho O que foi que você fez, hein? Nada, Lilica A vovó pediu pra eu vir tirar leite da mimosa E eu vim Só isso E por que elas estavam tão bravas, hein? Ah, não sei Ah, não sei Elas falaram alguma coisa de bater na lata Mas eu não bati, Lilica Ou será que eu bati? Ai, Bobalhão Hoje vai ser um dia muito divertido Mas a gente precisava ter cuidado tão cedo Ah, Bobalhão Eu sei o que estou fazendo Só assim vamos aproveitar muito bem o nosso dia Aproveitar o dia Vamos, Bobalhão Ai, ai, ai Acho que nós devemos ter escutado ao menos o que o Júlio queria nos falar, não é? Ih, tem razão, Zaza Vamos até a paioa ver se ele ainda está lá Isso, vamos ver Ai, ai, ai Melhor Oi, Júlio O que você vai? Ah, eu estou indo lá na fazenda do seu Nicolau comprar leite Ai, aconteceu alguma coisa com a mimosa? Ah, não, Oriba É que hoje, sabe, Oriba Hoje está acontecendo muita coisa estranha Por exemplo Júlio Júlio, você está por aqui, querido? Ah, que pena, não está mais Lala Veja Meu tricô Que maldade Será que o Júlio é? O Júlio não fez nada Não me diga que foi você Claro que não fui eu E você esteveu se envergonhar de pensar essas coisas da gente Então quem foi, Melica? E foi assim, Oriba Muito estranho, Júlio Júlio, vai comprar leite Que eu vou procurar algumas pistas para ver se eu descubro o culpado Ah, tá bom, Oriba Obrigado, tchau Tchau Ai, ai, não sei não, viu? Coisas tão estranhas estão acontecendo hoje Então, Bobalhão Está ou não está sendo o dia mais divertido de sua vida, hein? É sim Esse plano deu super certo E esse? Não, todos Estranho Será? Felipe Ai, tu tá falando sozinho? Ai, Oriba Alguém deu vários nós no tricô da Lola Hum, estranho, estranho É, eu estava pensando Será que foram o dito e o feito? Pode ser, pode ser Hum, assim já é demais O que foi, Mimosa? Eu estava pastando e quando notei Timba, deram um nó no meu rabo Hum, estranho Muito estranho Lilica, onde está o seu colar? Meu colar Meu colar desapareceu Oh, assim já é demais Vamos marcar uma reunião com todos no paiol Vamos Hum, 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 hum Hum, ai, ai Todos aqui, hum? Isso Pedimos esta reunião por vários motivos Hum, hum Tanta coisa estranha já aconteceu hoje, não? Primeiro aquele barulho quando acordamos Depois meu tricô apareceu cheio de nós E o meu colar desapareceu E até o nono meu, hum, rabo foi dado Ah, puxa, puxa, que puxa Mas eu ouvi o dito e o feito passando perto do rio, né? Eles estavam rindo muito com o cesto nas mãos E dizendo que hoje estava tudo dando certo Sim, sim Olhem, o cesto que eles tinham nas mãos é esse aqui Acho que não devemos mexer Isso não é nosso Mas temos que desvendar esse mistério Abra, Julio Mas não tem nada Hum, só cheiro de peixe O que vocês estão fazendo aí? Vejam! O meu colar! É, tá vendo que foi um erro, galera? É, não consegui o latão também. Nós encontramos esse colar caído perto de uma árvore, no caminho do rio. Foi. Ah, é, é. E o barulho que vocês fizeram de manhã pra assustar as meninas e eu ficar com a culpa? Os nós no meu tricô. E o nono meu, é, rabo. Nós não fizemos nada disso. Ah, não, é? Então por que vocês estavam tão felizes lá perto do rio, hein? Ué, porque pela primeira vez um plano do feito deu certo. É, pela primeira vez, exatamente, é isso mesmo. Ô, 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 pera aí, bombalhão. Que primeira vez o quê, rapaz? Meus planos sempre dão certo. E que plano era esse? Eu tinha planejado sair bem cedo para pescar, tá? É, e deu tão certo que nós pescamos todos esses peixes. É, todos esses peixes. Ué, mas tá vazio. Vocês, 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 nós não fizemos nada. Pessoal, prestem atenção. Vejam só, desde hoje de manhã estão todos se acusando. A Lilica deixou cair o seu colar e só porque o dito e feito encontraram, elas acharam que foram eles que estavam aprontando. É verdade, mas nós somos inocentes. Mãe, me desculpem. Mas vocês também acharam que todos haviam tirado os seus peixes. É verdade, mas nós somos inocentes. Ah, nos desculpem. Espera aí, mas quem fez tudo isso? É, quem? O saci. O saci? Tá tudo bagunçado na fazenda. Alguém bateu na lata e não fui eu. Pegaram meu tricô e encheram meu tricô de nó. Mas que bagunça no cocoricó. Alguém tá bagunçando a nossa vida. Fazendo coisa errada pra valer. Comparam até os peixes que eu guardei nesse moncó. Mas que bagunça no cocoricó. Que deu um nó no ramo da mimosa. Tá com tudo e não tá prosa cargalhando pra valer. Não sei como é que pode achar que é certo. Deve se achar esperto e nem pensa em se arrepender. Tá tudo bagunçado na fazenda. Quem sabe ele faz isso só pra rir. A gente se atrapalha. A gente briga sem razão. E só vai obter a confusão. Vai ver o trapagão. Só quer se divertir. Parece que é que é coisa do saci. Sim! É, tem saci no cocoricó. E segundo as histórias antigas, o saci vive dentro de um redemônio de vento. Ele deve ter caído por aqui. E como a gente faz pra encontrar o saci? Em primeiro lugar, vamos nos unir e traçar um plano. Opa! Dizem que se um saci encontra na estrada uma corda cheia de nós, ele para para desatá-los. Olha só! E aqui também fala que se a gente tirar o gorrinho do saci, a gente pode capturá-lo. E podemos prendê-lo dentro de uma garrafa. Então podemos tentar assim. A gente pode fingir que está brincando de pega-pega lá no quintal. Ah, boa, boa. Pega-pegando o quintal, tá? Agora está com a Lilica. Você pega a gente. Isso, Lilica. Tome cuidado para não perder a nossa corda. Pode deixar. Eu não vou perder a corda. Agora! Depressa! Traga uma rolha! Opa! Prendemos o saci! Sim! Mas e agora? Ué, vamos soltá-lo. Mas antes, vamos ter uma conversinha com este saci. Então você promete que vai se comportar? É, eu prometo tentar. Mas eu não sei se eu consigo. Bom, vamos abrir, né? Puxa, seu saci! Se você quiser, depois você pode ficar por aqui. Aí você vai ser nosso amigo. Amigo? Puxa, eu acho que eu nunca tive amigos. Mas agora você tem. E sempre que você quiser, você pode vir aqui até a Fazenda Cocoricó para brincar com a gente. É, pode sim. Mas sem assustar e aprontar tanta bagunça, né? Eu vou tentar. Eu prometo tentar. Opa! Tá tudo mais que certo na Fazenda. A gente descobriu estar talhando. O dia já perdeu aquele gosto do giló. Tá tudo certo no coparipó. Tá tudo direitinho na Fazenda. Ninguém tá tupendo de ninguém. Depois que a gente viu o que causava, o que provou. Tá tudo certo no coparipó. Saci não bate lá, nem quer que o rabo da vaca fique igual ao meu tricô cheio de nó. Sozinho é nosso amigo, não precisa de castigo. Porque agora brinca junto e já não brinca só. Tá cheio de amizade na Fazenda. Viver a vida junto é bem melhor. A força da amizade é que é força de verdade. Tá tudo certo no coparipó. Não tem mais tró-lá-lá. Não tem mais tró-lá-lá. Só tem amigos no Cocoripó. Cocoripó. He he he. Música Música